E no fim de hoje, finalmente chegou o dia de comprar a TV, eu tô muito feliz, né? Uhul! Finalmente chegou o dia, mano, caiu o pagamento e hoje vamos, enfim, comprar a TV. Vai ser uma LG, é a única certeza que eu tenho. Aí, qual que é a dúvida agora, mano? A dúvida é se vai ser de 60 ou de 65 polegadas. E mais uma coisa também que a gente tem que ver, mano, existe dois tipos de TV LG. Que é a TV NanoCell, mano, e a TV HDTV, tipo... Não, é full HDTV. Deixa eu dar um conflito pra vocês, aí a gente vai falar uma besteira. Vamos lá, mano, pra mim não falar besteira pra vocês. Existem dois tipos de TV da LG, que é essa daqui, que é a que a gente viu lá. 65 polegadas, que ficou por 3 mil e um quebradinho, que eu já falei pro cara que eu ia lá buscar ela, como sai seu pagamento, né? E tem essa daqui, que é a NanoCell. A NanoCell é praticamente o mesmo preço, mano, a diferença é de 100 a 200 reais. Essa diferencinha, mano, eu tinha coragem de pagar por quê? Porque ela tem mais qualidade no preto, mano. Ou seja, tem certas cenas que nessa padrãozinha que é a comum, o preto fica meio acinzentado. Já nessa daqui, mano, o preto fica mais preto. Ou seja, tem mais qualidade, mano. A tecnologia dela é melhor, entendeu? Então eu vou tentar achar essa NanoCell de 65 polegadas. Se a diferença não for muito grande pra de 65 normal, aí eu vou acabar comprando a NanoCell, mano, entendeu? Essa daqui tá no valor do que eu vi lá, mano. 3.419. Certo de um valor que o cara ia vender pra mim. Essa daqui eu vou ver se eu acho lá com a Jenny. Então é isso, mano. Sabemos os dois modelos de TV. Tem a NanoCell e tem a HD normal, que é a padrãozinha. A NanoCell, por causa de 200 reais, mano, ela vem com muito mais qualidade, velho. Eu pesquisei muito. Depois daquele dia, eu pesquisei muito sobre TV, sobre tipo de TV, sobre configuração de TV e sobre preço. O que acontece? Essa NanoCell é que tá com um precinho mais razoável e que tem um pouquinho mais qualidade. Aí quando começa a... Ah, como é que vai que é a outra, menina? A Kennedy. A Kennedy é um pouco mais avançada que a NanoCell. Tem mais qualidade no preto, entendeu? Não deixa vazar muita luz. Só que é muito mais caro, mano. Ou seja, no meu nível assim, tipo, no preço que eu posso gastar, né? A que tá no meu limite é essa daí, mano. No mínimo a padrão e no máximo a NanoCell. Se passar da NanoCell, na NanoCell, que é a Kennedy, já fica mais caro. Já passa de 4 mil, 4 mil duzentos, é muito mais caro. Já sai diferença de 500 reais, de 600. Eu não vou ter todo esse dinheiro pra dar numa TV com mais qualidade. Então eu vou procurar essa NanoCell. Se eu não achar, eu vou ficar com a padrãozinha mesmo, que foi o que a gente viu naquele dia, mano. Na mesma loja. Vou tentar passar nas duas lojas que a gente passou e perguntar por esse modelo. Mas hoje, de certeza, vamos comprar a TV. Chamei a Jenny pra ir lá comigo, mano. É um momento muito especial. Quero muito que ela vá lá comigo pra gente procurar, pra gente ver. E é isso, mano. Tô muito feliz, tô muito ansioso. E ela tá lá no quarto me esperando. E mais uma coisa. Eu quero trazer pra vocês umas atualizações. Você estava perguntando muito pra mim sobre atualizações lá de casa, do meu avô ou da minha família. Vamos lá, pra até me cuspir aqui. A atualização sobre a minha irmã. A minha irmã, ela tá de plano de vir ano que vem pra cá pra resolver umas coisas que eu não posso falar ainda, né, mano? Pra não falar, né, mano? Pra não, sei lá, vai que dá errado. Então, pra não dar errado, eu não posso falar ainda. Mas ela vem resolver algumas coisas ano que vem. Tá bem, mano? Há um ou dois meses ela vai vir pra cá pra resolver algumas coisas. Vai ser muito interessante isso. Vou gravar tudo em vídeo pra vocês. Vai ser muito da hora. Se der certo dela vir, vai ser muito massa, mano. Vai ser uma coisa muito incrível que vai acontecer. A outra atualização que eu queria trazer pra vocês é sobre o meu avô. O meu avô tá muito bem. Só que de vez em quando dá aquelas crises de velhinha, né, mano? De velhice e tal. Mas isso é coisas que dá pra ser controlado. Tipo, a mãe tá lá com ele. Toda a família tá lá dando suporte pro meu avô. Então, ele tá bem na medida do possível. Minha mãe tá bem. Meu pai tá bem. Atualização sobre a casa. A casa ainda não teve nenhuma... Meio que uma proposta significativa, mano. Uma proposta boa. Por que que acontece? Demora, mano. Casa, querendo ou não, é um processo demorado, mano. Um processo demorado. E sempre que tiver mais atualizações sobre minha família, sobre qualquer coisa, eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? E agora é a hora, mano. É a hora de comprar TV. Você tem noção, mano? A de 65 aqui, ó. 65, a de 60 e a de 55. E olha quem tá aqui pra ir comigo. A minha mulher que sabe o que que é. Vamos atrás da minha TV? TV hoje. Finalmente comprar a TV, né? E a Jane já falou também que quando ela for comprar a dela, ela vai comprar de 65, né? É. Fica dois cinemão. Tu consegue esticar aqui só pra eles verem? Pra mim ver aqui também? Ó, é daqui. Aqui é 65, ó, Jane. Daqui pra cá. Estica aí só pra eles verem. Tá, poxa, mano. Vai ficar grandona, Jane. Esse é o tamanho da de 65 polegadas. Eu vou botar pra comprar uma dessa, mano. Se Deus quiser. Eu quero ficar mais ou menos aqui. Só que, gente, é pouca diferença. É, por causa de pouca diferença de 50 reais, pega logo de 65. Virar um cinemão, hein? E mais uma coisa, mano. A Jane viu no último vídeo esse tapete. Tu viu, não viu? Olha como ficou, Jane. Bem topzinho, né? Então é isso, mano. A medida deu certinho, como vocês podem ver. Só futuramente comprar o ripado, né? Que eu não sei se o dinheiro vai dar, né? Porque vamos comprar TV. Vamos ver se vai sobrar alguma coisa pro ripado. Se não sobrar pro ripado, mano, como eu tava falando pra vocês, aí eu tô querendo comprar só um painel cinza pra ficar usando aqui, mano. Que vai quebrar o galho também. Como em cima é cinza e embaixo é cinza, eu vou deixar o painel pra cobrir essa faixa branca. Tô levando já a medida dessa faixa branca pra mim procurar um painel também, baratinho. O painel é 200, 300 reais, né, Jane? O painel é baratinho, mano. Então qualquer coisa eu já trago o combo TV e painel. Vamos vendo, né? E mais uma coisa, mano. Mais uma novidade pra falar pra vocês. O cara do sofá mandou mensagem hoje e ele falou que eles vão trocar o sofá. E que dia que vai ser? Segunda-feira, mano. Vai vir outro sofá pra cá, mano. Tipo, eles vão pegar esse, vão levar não sei pra onde e vão trazer um sofá novo pra mim. E mais uma outra novidade, mano, que eu quero trazer pra vocês. Tá cheio de novidade esse vídeo hoje, hein? Cheio de novidade. Você lembra que no último vídeo vocês mandaram pra mim alguns presentes? Tapete, foi a xícara, a c... Mano, mandaram tanta coisa pra mim. Cesta? Ah, é, é. A cesta, a cesta. Aí hoje mandaram de novo uma foto lá do cordomínio, aqui, ó. Lá da portaria, que mandaram uma outra encomenda pra mim. Tudo começou assim. Uma seguidora comentou bem assim no vídeo do Elin. Elin chegou aqui na sua portaria. Aí a Jane tava assistindo o vídeo. Olha aqui o comentário dela. Já pega o nome também pra agradecer. Ela fez o comentário e mandou uma mensagem pra mim. Elin chegou mais uma encomenda pra tu. Ele, o entregador, deixou na sua portaria outro presentinho. Silvânia Gomes. Silvânia Gomes, muito obrigado, velho, por ter mandado mais esse presente. Então já vou pegar essa caixa lá. Vamos abrir na viagem, quando nós estivermos indo procurar TV. Porque eu já tô curioso, eu já quero ver o que tem dentro, né não? É. Então é isso. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Como nós vamos ver o meu nome? Eu não vou tomar uma. Eu queria se o cara deu certo. Vai chegar aqui. Algum centímetros depois... Como é que é? Automaticamente ela falou e já gravei. O que foi que tu esqueceu? Ela já viu que eu morro. Tava demorando, mano. Meu Deus da Erick. Vamos abrir dentro do carro. O que que acontece, mano? Aqui dentro tá muito escuro. Então, prontinho aqui. Claridade tá bem melhor, mano. E mais uma coisa que vocês estavam comentando muito no último vídeo. Ah, vou ficar com saudade de vocês gravarem junto, não sei o quê. Mano, a gente vai continuar gravando junto os vídeos, como vocês sempre vêem. Tipo, às vezes ela vai precisar de mim, ou às vezes eu vou precisar dela. Tipo, igual hoje, a gente vai resolver os iguais juntos. Então, vídeo normal, mano. Não é porque a gente vai estar morando aqui na esquina. Cara, a gente é vizinho do outro. Não é porque ela vai estar morando aqui na esquina e eu aqui na outra esquina que... Tá calor, né? Calor. Não, tu botou a uva aqui dentro. Eu vou tirar. Calor do jovem. Gente, ele botou a uva com água aqui dentro. É porque eu tava lavando, mano. Eu tava lavando a uva e comendo. É. Coisa de índio? É, desculpa. Sorry. Mas é isso. Vamos arredar aqui o banquinho pra nós ver o que que tem aqui dentro agora. Mano, tô ansioso pra abrir isso aqui. Véi, como é que vocês conseguem mandar pro meu endereço? Mano, vou descobrir isso ainda. Eu nunca deixei vazar meu endereço. Por quê? Sempre que deixo vazar meu endereço, alguém vai lá e avisa. Delícia, deixou vazou. Eu vou lá e... E embaixo. Caralho! Véi, olha isso, mano. Véi, muito, muito top o presente que você mandou. Silvânia. Eu vou botar aqui o pentezinho do nome dela. Muito obrigado por esse presente, véi. Muito top. Eu no começo pensei com a Jenny que era uma caixa, mas tinha outra coisa dentro. Mas eu gostei muito porque... Véi, eu tô precisando de tudo isso, mano. E outra. Semana que vem é aniversário do Denis. Prima! Semana que vem é meu aniversário. Dia 29. Vou tá completando 45 aninhos de idade. Então... 45 ou 67. 67, mano. Eu acho que é 67. Não, mas eu acho... Olha isso aqui. Abre aqui pra mim. Mas eu acho que é isso. Não, 82 ou 83. Então é isso, mano. Tô gostando muito de vocês mandarem presente pra mim, véi. Continue que eu tô... É muito top, véi, receber o presente de vocês. É muito top ver o carinho de vocês. É só gratidão com vocês, viu? E também tem a caixa postal pra você enviar pra caixa postal. Vou deixar a caixa postal aqui. Não abandone a caixa postal, mano. Ontem eu fui com a Jenny lá na caixa postal. Teve um seguidor que mandou pra Jenny na caixa postal. Eu vou botar aqui o print. Depois eu vou editar. Esse monte de potinho aqui foi um kit com potinho pra colocar temperinho. Foi a primeira coisa que a gente... Vai inaugurar esse perfume, ó. Não é perfume não. É de barbear. Então, mano, foi inaugurada a caixa postal. É de barbear, gente. É de barbear. É que eu me enganei. É de barbear. Então foi inaugurada a caixa postal com o primeiro presente que foi pra Jenny. Nossa, Eli! É cheiroso? Nossa, véi. É muito cheiroso. Esse é cheiroso. Deixa eu ver isso aqui se é cheiroso. Como é que espreme aqui? Como é que espreme aqui? Ai, ele tá lacrado. Como é lacrado? Por quê? Tem que ser lacrado. Vai, coloquei. Só um pouquinho. Vai e voa na minha cara. Já vai voar na minha cara, Jenny. Cascavel, Jenny. Cascavel. Ó, voa. Foi. Não foi na minha cara, não. Nossa, esse aqui é cheiroso. Muito cheiroso. Muito. Nossa, mano. Já vou passar aqui. Gostei. Vou andar cheiroso graças a vocês, mano. A gente abre o outro aqui. Vai, vamos abrir o outro. Eu acho que esse aqui é sabonete. Estou sendo muito mimado por vocês, mano. Vocês são top. Me mimem. Me mimem. Acertei, sabonete. Sabonete? Olha o tanto de sabonete, Jenny. Cascavel. Top. Nossa, cheiroso também. Velho, eu amei. Sabonete assim que vem assim na caixinha, embalado. A gente não tem essa. Caraca, muito obrigado por esse presente de coração. Nossa, são vários. Vai, sabonetinho. Vários de várias coisas. Quase dá pra usar aqui o mês todinho. Ah, são vários cheirinhos. Nossa, esse aqui. Esse aqui é tipo chiclete. Top, mano. Então é isso. Muito obrigado a você que mandou isso pra mim. Se vocês quiserem continuar mandando, manda, irmão. Que eu tô gostando muito. Tá muito top. Agora, partiu atrás da TV de 75 polegadas. Né, não? Partiu. Trau, brau, brau. Jaca, brau. Vamos lá atrás. Chegamos na primeira. Marga, lu. E olha o direito autoral aí, Truvando. Ixi, Maria. Dá uma certa. Direito autoral. Vai, vai. Aí, ó. Pronto, olha lá, caixinha de som. Querendo tocar, pegou no... No vidro do som, no vidro do vidro. É, meu. Deixa o nome ver, caixa de som. Atualizações pra vocês, mano. O que que aconteceu? Aqui não vai ter a LG NanoCell. Só tem pra fazer pedido e tá quase um mil reais, mano. Eu vou ver se eu consigo encontrar mais barato. Tá muito caro o NanoCell. Eu acho que a gente vai conseguir comprar no shopping. É, no shopping. No shopping é mais provável. É das caras Bahias no shopping. Sim. Então é mais provável. Naquela mesmo lugar que a gente foi lá procurar, provavelmente a gente vai encontrar, mano. Mas eles têm outras opções aqui, mano. Eles têm a LG, a Samsung, no caso. Só que a Samsung, entre Samsung e LG, eu prefiro LG, mano. Então eu vou tentar achar essa da NanoCell, que a diferença é de 200 reais, como eu mostrei pra vocês. Essa é a versão. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Jane, tá vendo bem aqui, ó. Vem aqui também, tem acinzentado, né? Não, essa aqui é de LED, olha. Essa daqui, tá vendo o preto? Ele é bem preto, né? As padrãozinhas não é preto assim, é meio que acinzentado, entendeu? Ou seja, essas NanoCell tem mais qualidade que as padrãozinhas, entendeu? Ah, agora eu entendi. Tu entendeu mais ou menos como é que é? É só em qualidade de imagem. Foi nada. Entendeu? Foi nada. Ah, miserável. Entendeu sim. Só pra dar migué no vídeo, né? Saindo daqui. Lá, vem o direito autoral de novo. Ó o direito autoral. Descrói, se vi, direito autoral. Tu ouviu? Maria Bonita Cosméticos. Ah, não, velho. Maria Bonita Cosméticos. Ih, gente, peraí. Não, não vai ganhar teu carro. Calma, calma, deixa eu sair. Meu Deus. Vê se fecha agora. Ah, foi. É porque tu... Por causa do preço. Porque tu sentou, ele travou. Eu sentei. Ah, lá, ele. Eu acho que isso. Então, o que, moço? Sai pra lá. Se lá existe aí. Então, é isso, mano. Não adianta ficar rodando, rodando, rodando. Eu tenho certeza que lá no shopping vai ter tudo, mano. Tem mais TV, tem mais produtos. Se vocês viram lá, né? Daquela vez que a gente foi... Então, vamos... Mais shopping, né? É. Vamos no mesmo lugar. Caso eu não ache a NanoCell mais em conta, eu vou ter que levar aquela de 65 padrãozinha com preto acinzentado. Não tem muita diferença, mano. Mas, tipo, pra mim, que pretendo jogar também na tela, vai fazer diferença. Se for só pra mim assistir... Vai ajudar nós no futuro. Nossa, jogando. Nossa, vai ser muito incrível, velho. Então, é isso. Vamos lá atrás dessa TV. Vamos pro doceola, mano. NanoCell. Tô falando aqui pra Jenny, mano, que hoje... Hoje vai dar certo. Porque da última vez que nós tivéssemos indo ver TV, eu tava... Liz, escorregando na minha sombra. De tão liso, hein? Foi doido. A minha própria sombra tava escorregando nela. De tão liso. Aí, o pagamento do YouTube foi ontem. Então, o pagamento foi ontem. Paguei todas as minhas contas e agora sobrou o dinheirinho da TV, mano. Então, hoje vai ter essa TV. Tô muito ansioso. Dá vontade de sair correndo na rua, fazer sarrada no ar. Dá um mortal carpado, cai de... É, mano. Vocês entenderam. Tô muito feliz. Chegamos aqui no shopping, mano. E tá lotado. Hoje é sábado, pra quem não sabe. Muitas famílias estão aí no shopping. Eu acho que deve ser por isso que tá assim. Todo esse congestionamento. Mas é isso, mano. Vamos lá ver esse trenzinho. Vem... Tá feliz por quê, mano? Eu ajudei o moço encontrar uma vaga. Ele tava procurando. Aí tinha uma vaga escondida. Falei assim, moço, tem um homem aqui, ó. Aí ele agradeceu e foi lá e tá se olhando. Ele deu o joinha pra tu? Foi. Ele foi lá e tá se olhando. Eu falei pra ele. Eu dou chinela. Tá levantado. Aí eu tô feliz que eu ajudei a ele. Ah, é? Ajudei a ele, né? Hoje tu tá com bolsa. Bolsa dói mais do que chinelada, viu? E aí, tu para, mano. Não... Ai... Mano, ela jogou em mim a chinelada. Não vou te ver, não. Tu fez isso. Eu não acredito que tu fez isso, não. Tu passou essa vergonha no crédito aí. A chinelada pegou bem, filma? Oi, ainda tô feliz que ajudou o moço. Pô, parabéns, né? Tu ajudou o cara. Parabéns pelo teu joinha. Gente, eu vou ajudar as pessoas no trânsito, quando eu tô dirigindo, alguém quer entrar. Aí eu falo, não podia, filha. Eu fico mais feliz. Só uma informação pra vocês, mano. Não é que a padrãozinha, a outra, a UHD, que é ultra HD, seja de má qualidade, ou seja, tão ruim assim. É muito bom também a qualidade, só que pra jogo, a NanoCell já vai me dar mais qualidade, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Pra mim que quero jogar também, que eu tenho um PCzinho game lá. Tá lá no canto, aquele PC, ele é muito bom pra jogar. Então, vai ser muito útil, mano. Se tiver a configuração da NanoCell, mano, vai ser melhor ainda. Vai, tipo, vai dar mais qualidade pros jogos. Eu tô explicando aqui pra Jane, mano, pra ela entender mais ou menos a qualidade. Essa daqui, mano, ela é OLED, mano. OLED é a qualidade mais top. É o preto do preto, não tem muito, tipo, vazamento de luz, mano. Então, é bem de boa. Só que o ruim é o preço, mano. 7 mil o preço dela. Como vocês podem ver aqui, olha, é preto do preto, mano. Acabou de chegar um vendedor aqui, mano. Eu vou perguntar pra ele se tem a NanoCell da LG de 65 polegadas. Essa daqui tá muito superior ao meu orçamento, mano. A qualidade é top, mas porém, tipo, 7 mil numa TV, desce. Entendeu? A NanoCell é muito caro, mano, é muito investimento. É boa, é top? É, mano, mas é muito caro. A NanoCell, tipo, é um pouco superior ao HD, tipo, de qualidade, entendeu? Não chega a ser tão caro pelo que eu vi no site. Vamos ver aqui na loja física se é mais caro ou não. Consegui achar aqui, mano, da NanoCell, só que essa daqui é de 75. Ele vai ver se acha a de 65 polegadas no sistema. E vai ver o valor pra mim também. Se o valor não for tanto, tipo, dessa pra UHD, então eu vou acabar levando a NanoCell, né? Porque é um pouquinho mais de qualidade. Preto é um pouquinho mais preto. Aquela, tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês. Acontece, mano, da mesma TV que eu tava precisando lá no Mercado Livre da NanoCell, ele conseguiu encontrar aqui praticamente pelo mesmo valor, mano. Esse aqui ficou o valor no mercado, no mercado pago, né? Com frete e tudo. E no Mercado Livre, isso, pô. E aqui na loja deles ficou esse preço aqui. Deixa eu ver, ele vai mostrar aí pra mim. No Pix ficou por R$3,500, mano. 5 dias outros pra entrega. Então ficou um preço muito bom. Só sei de 5. Da NanoCell que eu te falei. Ah, tá. Da qualidade. Já tá bom. LG. Ficou bom o preço, R$3,500. Só que aí o que acontece? Ele vai ver se consegue achar quase próximo desse valor da... Qual é o outro modelo que tu falou? É a Kened. A Kened, que é um pouco mais superior à qualidade. Aquela que a gente viu lá, mano, é OLED. É o tipo... É bem superior. É muito mais superior. Eu acho que é o topo, né, OLED? Olha só o preço, mano. Como é mais caro. Quanto mais qualidade na TV, mais caro fica. Então, se for muito caro, eu vou acabar levando essa que a gente viu aqui mesmo, mano. Tá um custo-benefício muito bom. Vai dar pra mim jogar de boa. Vai dar pra assistir também. E a qualidade é bem superior da padrãozinha, né, mano? Das padrãozinhas que vocês viram. A qualidade é bem superior. Alguns momentos depois... O que acontece, mano, o valor da QLED subiu muito do meu orçamento, mano. O meu orçamento tá meio limitado. Então, tipo, pra mim comprar a NanoCell aqui, tá muito bom. E o preço não tá tão diferente, mano. A padrãozinha tá 3.400 e uns quebradinhos. E a NanoCell, que é essa nova tecnologia, tipo, mais qualidade, tá 3.500, mano. Pra entregar em casa com 5 dias juntos. Então, eu vou acabar ficando com esse. Porque o outro subiu pra 4.000 e pouco. Ou seja, ficou muito, muito caro, mano, do meu orçamento. O Kened, no caso, né? Que é uma qualidade bem superior. Aí, pelo que eu tava conversando com ele, eu vou acabar optando por essa daqui, mano. Entendeu? Ele me falou que essa daqui é um novo modelo. 2024. E eu tô vendo aqui que ela tem suporte pra jogo também, mano. Então, ela é aqui, olha. NanoCell 80T, que é a última versão. Então, véi, tá perfeito, mano. Pra mim. 65 polegadas. Vai ficar um telão lá em casa, mano. E tem pouca diferença. É, tem pouca diferença de valor e... Pra pegar uma grandona meio de... Pra ficar, pra virar um cinema. Pra também lançar mais de 65 na tua casa, né? É isso aí, mano. O que acontece, mano? Vou fechar com essa TV. Ela tem um suporte pra jogo nativo. Se eu quiser baixar o jogo e jogar, vai dar pra jogar também. Se eu quiser conectar o computador também, dá pra jogar. Então, a melhor custo-benefício foi ela, mano. Entendeu? Então, a tela é melhor. A qualidade é um pouco melhor. Superior a padrãozinha. Então, eu acabei optando por ela. Já vou fechar aqui com ele. E é isso. Só fazer o pagamento e esperar os 5 dias do outro. Tudo certo, mano. Consegui comprar. Já paguei. Agora... Tem isso aqui pra sobreviver o mês? Obrigado, mano. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigada. TV de 105 polegadas. Valeu. Obrigada. E é isso, mano. Como é finalizada, graças a Deus. Tô muito feliz. Foi uma... Foi o... Essa aqui é a 75. Não, é. Só pra eles saberem. Foi o... Isso. Foi um modelo desse. Esse é um modelo. É o meu modelo, só que essa daqui é de 75. E a que eu comprei é de 65, mano. Mas é só pra vocês terem uma ideia do modelo e da qualidade, mano. Ele me falou que ela é muito top. Ela é diferente dessa daqui. Essas padrãozinhas, tu trisca e já fica a marquinha lá, ó. E essa aqui não fica, mano. Ele bateu aqui e não ficou nem uma marquinha. Tipo, nem uma mancha. Entre essa e tem outras... Muitas outras funções. Que tipo, ela deixa ela ser mais superior que essas padrãozinhas, né, mano. Então, acho que eu fiz uma boa escolha. Então, é isso, mano. Compra finalizada. Agora, a gente vai pegar um... Pegar o quê? Escoletor. Escoletor. Vamos comer... Ai, tá bem, ganho. Um choque tá muito cheio hoje. Tá nada, tá de bom. Não, velho. Ele tá muito cheio, tá muito cheio. Tá muito vazio. Então, a gente vai comer alguma coisa. Porque eu não comi nada hoje, né, Jane? A gente só pegou, engatou no vídeo e já veio direto pra cá. Então, é isso, mano. Mais uma compra com sucesso. Segura que você passou aí olhando nós. Ele passou olhando puta. Também na hora que ele puxou a hora. Aí, ele... Ela ia me abraçar aqui de felicidade. O bicho deu uma olhada pra nós. Então, chegou o Natal, né? 25 é Natal. 31 é ano não. E o choque lotado aí, ó. Lotado, lotado, lotado. Nós cantamos essas músicas aqui, hein? Uma pausa pra comer, porque nós não é de ferro, né? E é isso. Nós temos que comer, porque nós tá cagando de fome também. Isso, né? Onde tá funcionando? Agora tá, agora tá. Então, é isso. Saímos de lá, mano. Já comemos. Tô aproveitando pra gravar, enquanto não tem segurança a peça. Nós dois tá comido, né? Nós dois tá aqui que ele ia falar nisso. Nós dois tá comerando, velho. Por quê? Nós tá assim. Tu não comeu lá. Nós comemos. Então, pronto. Estamos comido. Ah, não, velho. Vai morrer. Estamos indo embora pra casa. E olha o que eu vi. Vai querer ver. É a cara dele, gente. Ele é louco nesse carro. Top, né? Atenção, velho. Vou mostrar a placa, mas olha só. Deus quiser lançar um bichinho desse. Top, né, mano? Lindo, lindo, velho. E esse é o sonho, mano. O sonho do Cretinha. Vai dar certo. Fé no pai que um dia vai. Vou usar a score. Pra quem não sabe, mano, o processo pra tirar carro é quase igual de financiar a casa. Na verdade, é um pouco diferente. Então, eu tenho que dar uma entrada e parcelo o resto. Financiado no meu nome. Então, é isso, mano. Nem o dinheiro da entrada ainda eu tenho. Vou ter que juntar. Fé no pai que vai dar certo. Juntar o dinheirinho. E, velho, eu fico namorando o bichinho, mano. Eu fico namorando quando eu vejo na rua, quando eu vejo no mercado pago, na OLX. Ou no mercado... Não, no OLX, no mercado livre. Tudo que é lugar. Cheguei no meu apêzinho, mano. A gata já veio me trazer. E é isso, mano. Missão de hoje cumprida. Vou levar a caixa dos presentinhos que eu ganhei hoje. Obrigado, viu? Pela carona, por tudo. Parabéns pela hora que peguei. E vamos marcar logo no cinema, não é não? No cinema, irmão. E vral, vral. Na Gura da TV. Comprar pipoca, refri e é isso. Partiu agora, mano. Lá em casa eu vou conversar mais com vocês. Cheguei em casa, mano. Só pra vocês verem melhor. O que eu ganhei hoje foi isso aqui. Ganhei esse sabão... Sabão. Tá, me ia fazer você falar sabão, hein? Esse sabão. Esse creme de barbear. Foi basicamente isso que eu ganhei. Muito obrigado de novo a você que mandou pra mim. Eu amei muito. Vocês têm noção que a gente acabou de comprar a TV de 100 mil polegadas? Eu falo a gente porque vocês fazem parte disso também, né, mano? Vocês que me acompanham e me ajudam a ter as visualizações que eu tenho. Os comentários ajudam muito também. Então, véi, por isso que eu falo a gente. Nós conseguimos comprar a TV de 65 polegadas. Não no céu, mano. Que é a nova tecnologia. Ou seja, vai vir uma TV top pra cá, mano. Uma TV top. Uma TV incrível. Ela é grandona. Imagina, mano. Vai ficar tipo um cinema aqui. Literalmente um cinema. Ih, véi. Eu tô muito feliz, véi. Eu tô ligado tanto que eu tô feliz. A vontade que eu tô de pular. Mas eu vou guardar a minha emoção pra quando chegar. Porque vai ser cinco dias pra poder chegar aqui. Quando chegar, eu vou pular, subir pela parede. Vou ficar muito feliz, mano. Mas é isso. Já comprei. Paguei no Pix. A vista. Por causa de 100 reais. Comprei uma TV mais top. E me desculpe, mano. Sei que tem gente que vai criticar. Mas foi de 65 mesmo. Vai sobrar o quê? Três dedos pra cá. E três dedos pra cá. Ou eu posso deixar ela encostada aqui. E deixar o resto aqui de espaço, entende? Aí o que acontece, mano? No próximo vídeo, eu provavelmente vou atrás ou do ripado ou de um painel pra colocar aqui, mano. Se for ripado ou painel, eu vou tirar isso daqui. Vou colocar em outro lugar. Pra ganhar mais espaço, né? Então é isso, mano. Deixem comentários aí o que vocês acham que eu deveria atrás. Do ripado ou do painel. Sendo que o ripado é mais caro, né? Se for muito, muito caro ou ripado, eu vou optar pelo painel. Não deu pra procurar hoje porque tava tudo fechado já. Hoje é sábado, pra quem não sabe. Então é isso, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De me acompanhar nessa rotina em busca da TV. Eu pensei, sinceramente, que eu não ia conseguir achar a TV de NanoCell. Com mais qualidade. Num valor acessível. Porque chegou logo lá na Magalu. Tava logo 4 mil reais o valor dela. Então eu imaginei. Pô, tá realmente caro. Só se for pela internet. Mas graças a Deus, mano. Deu certo pra comprar. Só esperar chegar. E é isso, véi. Tô muito ansioso pra chegar. Bicho, vou montar aqui. Botar na parede. Mano, tô com uma vontade de sair pulando aqui. Mas eu vou dar uma segurada. Então é isso, mano. Obrigado. Tamo junto. Deixem o like. Comentem. Deem a ideia de vocês. Sugestões. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.